Para ajudar na busca aos fugitivos do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional. Serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região. O reforço da Força Nacional foi um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Segundo o Ministério da Justiça, a medida também teve a concordância da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. O efetivo da Força Nacional vai se somar ao cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das forças locais que atuam na operação de recaptura dos detentos.